E o Pouzão? O Pouzão ganhou e classificou para a próxima fase da série D 2x1 sobre a Inter de Limeira ontem aqui no estádio do Manduzão. Foi com emoção, viu? Porque o Pouzão saiu na frente, a Inter de Limeira empatou e o Pouzão fez o gol da vitória já no segundo tempo para a alegria da imensa torcida. A que estava no estádio e a que está espalhada por esse mundão de meu Deus. E o Flávio Alexandre narrou os gols assim. Levantar a bola, é Pouzão Alegre no ataque, escantei, cruzou, subiu, Ingro, bateu gol! Gol! Do Pouzão Alegre! Depois de uma cobrança de escanteio, aos 16 minutos da primeira etapa, subiu por Alindro, mas subiu mais ainda o Victor para colocar de cabeça no fundo da rede, sem nada poder fazer o goleirão Guilherme. Victor Zagueiro foi para a área, camisa 13, colocou dentro do gol para o Pouzão Alegre, aos 16, Maxson. E lá vai a Inter. E atenção, o Inter bateu de fora da área, experimentou, bateu, gol! Gol! Da Inter de Limeira! Aos 19 minutos do primeiro tempo, chega um empate. O Maduro. De fora da área, bateu o Igor Maduro para empatar a partida numa bobeira. terceira, Pouzão Alegre ainda comemorava o gol. O Maduro experimentou, nada pôde fazer o goleiro Edson Maxson. É. Lá no lado direito do campo, briga pela bola, atenção, Pouzão Alegre, Edson, limpou, pode fazer, bateu, gol! 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 Pouzão Alegre! O camisa 9, Indro, recebeu aos 33 minutos de partida, desta segunda etapa. Indro, limpou, bateu, pro gol, de dentro da grande área. Agora, aos 33 minutos, Pouzão Alegre 2, Inter de Limeira 1, Maxson. De novo, daquele mesmo jeito que foi contra o RT, ele não desiste de nenhuma jogada. Ele não desiste mesmo. E assim conseguiu fazer o gol da vitória 2 a 1 e história para o Pouzão Alegre, viu? Pouzão Alegre faz história porque é a primeira vez que ele disputa uma edição do Campeonato Brasileiro. No caso, a porta de entrada é a Série D. E pela primeira vez, disputando a competição nacional, já está na próxima fase. Garantido na fase mata-mata, que começa ainda neste mês de julho. O Pouzão Alegre ainda tem um jogo pela frente. No próximo sábado, enfrenta o Real Noroeste, lá no Espírito Santo. Mas o time vai para a última rodada com jogadores reservas, que não vinham sendo aproveitados, jogando, porque já para guardar força, fôlego aí, para a fase mata-mata que vai começar na sequência. Muita comemoração dos jogadores, da comissão técnica, da torcida que saiu do estádio ontem, cantando, batucando, muitas fotos aí feitas pela equipe de assessoria do Pouzão Alegre, o nosso amigo Chiarine Júnior, da Roma Comunicação e Marketing, registrando os momentos aí da comemoração dos gols do Pouzão Alegre e também a festa no vestiário, os jogadores e a comissão técnica tomando o mundo ali na alegria da classificação antecipada com uma rodada de antecipação já para a fase mata-mata da Série D. A Federação Mineira de Futebol também fez uma publicação nesta segunda-feira parabenizando o Pouzão Alegre e destacando que o Pouzão faz história, continua fazendo história. Isso porque o Pouzão Alegre retornou às atividades profissionais em 2018, há menos de cinco anos e desde então campeão da Segundona Mineira, módulo 2, campeão do Troféu em Confidência, participou da Copa do Brasil sem perder dois jogos, uma vitória e um empate, foi eliminado nos pênaltis pelo Curitiba e na Série D continua vivasso. A classificação na Série D está assim antes da última rodada da primeira fase. Pouzão Alegre líder com 25 pontos, logo atrás vem o Bahia de Feira com 23 pontos, Real Noroeste 22, adversário do Pouzão Sábado e Nova Venécia 21 pontos. G4 super definido, não há mudança mais aí, não há chances nem de Inter de Limeira nem Ferroviária entrarem no G4. A única questão aí vai ser a mudança dentro do próprio G4, já que essas quatro equipes primeiras se enfrentam. Pouzão Alegre pega o Real Noroeste, Bahia de Feira enfrenta Nova Venécia. O Pouzão Alegre para continuar líder precisa vencer. Um empate serve, desde que Bahia de Feira não vença o Nova Venécia. E ficar aí em primeiro ou em segundo lugar do grupo é importante, porque na próxima fase, a 16 avos, o Pouzão Alegre poderá decidir em casa no jogo de volta. Bacana demais! Bacana demais! Bacana demais!